Oi pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês e toda a sua família de coração. Que Deus abençoe o seu lar em nome de Jesus. Pessoal, hoje, quarta-feira, dia de minha inspiração, né? Toda quarta-feira, nós ali do nosso grupo, hashtag Artesã de Sucesso, nasceu essa hashtag, minha inspiração, na quarta-feira. E hoje é pra nossa querida Estefânia Borges, né? Pessoa que eu admiro, que eu me inspiro e inspira muita gente aqui na plataforma do YouTube, né? Há uns quatro anos atrás, mais ou menos, acho que foi isso ou mais, eu vi um passo a passo dela de um coração maior que esse. Lá no canal dela, ela ensina um coração com 70 correntinhas e depois ela fez esse daqui com 50. O de 70 correntinhas, eu fiz três peças. Fiz um coração pra mim, né? Vermelho, com peludinho vermelhinho em volta. E fiz dois pra presentear, na época. E agora, eu falei assim, vou fazer outra peça, da peça que eu sempre gostei. Tem várias ali que a gente gosta, né, pessoal? Não dá pra fazer tudo. A gente até quer, né? Mas não dá. Aos poucos, a gente vai se inspirando e vai fazendo, né? Então, eu vi ela fazendo esse menorzinho aqui, que é o com 50 correntinhas. Pessoal, ele é muito gostoso de fazer. Ele é rápido de fazer. Nós temos que prestar somente atenção aqui, na hora dos aumentos, né? Dos aumentos aqui, pra não emborcar, pra não embabadar. Aí, ela explica tudo certinho lá. Aqui, desse lado aqui, ó, ela fala que se quiser aumentar mais uma carreira, né? Pode aumentar. E eu quis aumentar. Quis aumentar, aí o meu diferencial, quis colocar esse peludinho aqui, tá? Porque eu sei que a nossa amiga aí, Stefania Borges, gosta muito de peludinho. Quem não gosta, né? Muito lindo, né? Peludinho. E o, aqui o babadinho aqui, toda a volta, o bico de acabamento, eu fiz de um outro tapete, né? Que eu gostei bastante do resultado. Eu tirei daquele tapete Loren lá, que eu fiz do Lacrando com as Amigas, tá? E eu achei que ficou muito legal, é, essa combinação. Espero que você goste, querida. Que Deus continue te abençoando aí, o teu canal, né? Continue dando inspiração pra nós, aqui na plataforma do YouTube. Nos ensinando, né? Que ela explica muito bem. E que Deus abençoe seu lar, sua família, tá bom? Fica aí com essa, com essa peça, né? É, em homenagem, né? É uma inspiração, mas aí, não deixa de ser uma homenagem pra você, aqui nessa quarta-feira. Pessoal, eu já pesei, deu 290, tá? O peso dele, e de largura aqui, ó, deu 65 por 55, tá? Ele não ficou tão grande, mas quando eu fiz aquele de coração, o maior, de 70 correntinhas, ele ficou bem grandão, porque eu fiz ele no 8 também, né? Na época, não sei que medida que foi, até tenho ele ainda. Ele tá bem usado já, por isso que eu nem quis mostrar pra vocês, mas eu gosto muito dele, né? Eu uso até hoje, né? E esse daqui, com certeza, eu vou fazer o parzinho. Coloquei minha etiquetinha aqui, né? Rosana Ramos Crochê, da JA, tá? Depois eu vou deixar o contato deles pra vocês, um ótimo atendimento. E eu gostei bastante, pessoal, bastante mesmo de tá fazendo, eu gosto de fazer essa peça aqui. Até entrei em contato com ela, pra pedir autorização, pra mim tá gravando o videoaula, e ela me autorizou. Muito obrigada, tá? Deus abençoe você, depois eu vou ver um espacinho aqui pra mim tá fazendo, sim, né? Porque eu gosto muito dessa peça. Então, pessoal, nessa quarta-feira, na minha inspiração, eu vou tá deixando o nome de todas as participantes aqui na descrição do vídeo, tá? Hoje vai ter muitas peças lindas aí, na inspiração da nossa querida Stefania Borges, tá? E vocês vão se encantar, porque as meninas são caprichosas, viu? Muito bonito o trabalho das meninas. Tá bom, pessoal? Então, beijo no coração, fique com Deus. Até a próxima!